Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banrisul, Banrisul Visa Infinity, Banrisul Mastercard Black os cartões do banco Banrisul com novidade. É, agora chegou a pontuação máxima dos cartões do Banrisul, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Dois cartões lindíssimos do Banrisul Mastercard Black Visa Infinity com novidade do Banrisul. Os cartões do Banrisul Visa e Infinity Mastercard Black passaram a ter a pontuação máxima e 5 pontos para compras internacionais e recorrentes. Os pontos também tiveram turbo aos cartões Gold e Platinum também. Transações internacionais você vê no site com o nome Cross Border, que são compras realizadas fora da fronteira, fora do Brasil, por isso chamado de Cross Border. Transações recorrentes são aquelas que você usa em assinaturas como, por exemplo, telefonia, TV a cabo, transporte, delivery, streaming, vídeos, internet, entre outros, mas é considerado como recorrente. Sobre as bonificações, funciona assim. Veja na tela do vídeo. Para os cartões Black Infinity, transações internacionais agora 1 dólar é igual a 2,5 pontos, antigamente era 2,2. Transações recorrentes a cada 1 dólar gasto é igual a 5 pontos, era 2,2. Cartões Platinum, Visa e Master, transações internacionais a cada 1 dólar gasto é igual a 1,8 pontos, era 1,5. Transações recorrentes, 1 dólar é igual a 3,5, antes era 1,5. Para os cartões Visa e Master Gold, transações internacionais, 1 dólar é igual a 1,3 pontos, era 1 ponto. Transações recorrentes, 1 dólar é igual a 2,5 pontos, antes era 1 ponto. Cartões Mastercard Standard, Visa Classic e Universitário, transações internacionais, 1 dólar é igual a 1 ponto, nada muda. E transações recorrentes, 1 dólar é igual a 1 ponto, também nada muda. Vale ressaltar que a pontuação diferenciada não se aplica para a modalidade Mastercard Standard, Visa Classic e Mastercard e Visa Universitário. Para transações nacionais, o valor multiplicador atual será mantido sendo eles. Cartões Black e Infint, a cada 1 dólar gasto é igual a 2,2 pontos. Cartões Platinum, a cada 1 dólar gasto é igual a 1,5 pontos. Cartões Gold, Standard, Visa Classic e Mastercard e Visa Universitário, a cada 1 dólar gasto é igual a 1 ponto. Como nós estamos falando de cartões do Banrisul, vamos saber a anuidade também dos cartões do Banrisul e como que isenta a anuidade deles. Veja na tela do vídeo. Para os cartões Black e Infint, esses aqui na mesa que vocês estão vendo, se você gastar entre R$ 4.000 a R$ 7.999,99, isenta 50% a anuidade desses cartões. Mas, se você gastar entre R$ 8.000 ou mais, isenta 100% a anuidade desses cartões. Para os cartões versões Platinum, Master e Visa, gastando entre R$ 2.000 a R$ 3.999,99, isenta 50% a anuidade dos cartões Platinum, Visa e Master. E se gastar entre R$ 4.000 ou mais, isenta 100% a anuidade dos cartões. Para os cartões Visa e Master Gold, gastando entre R$ 1.000 a R$ 1.999,99, isenta 50% a anuidade dos cartões. E gastos acima de R$ 2.000, isenta 100% a anuidade dos cartões. Para os cartões Standard, Universitário e Classique, gastando entre R$ 500 a R$ 999,99, isenta 50% a anuidade dos cartões. E gastos acima de R$ 1.000, isenta 100% a anuidade. E para os cartões Business do Banrisul, gastos entre R$ 1.000 a R$ 1.999,99, isenta 50%. E gastando acima de R$ 2.000, isenta 100% a anuidade. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês a campanha Turbine e Seus Pontos no Banri Clube do Banri Sul. Para você ter esses cartões do Banri Sul Black e Infinity, basta ter uma renda de R$ 10.000 ou mais, dirigir-se a agências do Banri Sul, unir os documentos que comprovem sua renda, e abrir a sua conta e solicitar os cartões Banri Sul Visa Infinity ou Banri Sul Mastercard Black, ou os dois, caso eu tenha renda para ter os dois cartões do Banri Sul. O cartão é bonito, o Mastercard Black, ele vem com a tecnologia contactless por aproximação. O Banri Sul Visa Infinity para mim é um dos cartões mais bonitos da bandeira Visa Infinity do Brasil. Ele tem esse design lindíssimo aqui e com acesso a salas VIP do Lounge Key, um acesso por ano junto aos cartões do Banri Sul Visa Infinity. Logo mais teremos acesso à sala VIP da Visa Infinity com esse cartão, e da Mastercard Black, que eu posso acessar com esse cartão também. Está aí para vocês a novidade do Banri Sul, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Edson Costa, um grande abraço. Vanderlei Silva, um grande abraço. Cissa Lourdes, um grande abraço. Sônia Maria Chaves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.